A CIDADE NO BRASIL 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 O BAIÃO A CIDADE NO BRASIL 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 A PROGRAMAÇÃO VISUAL A PROGRAMAÇÃO VISUAL A CIDADE NO BRASIL 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 com a presença da Demilde poucos meses antes dela morrer a gente pode prestar essa homenagem em vida ainda agora você os arranjos são do Rogério também sim, você quer falar do Rogério um pouquinho dos arranjos, o arranjo de direção musical dele também eu estou vendo aqui que além das músicas clássicos pedacinhos do céu tem músicas que eram são músicas do Jorge também letras do Jorge de parceria com o Rogério o Choro Barroco, que está no meu primeiro CD instrumental, que é do Rogério ganhou uma letra do Jorge Fernando neste disco, Choro Cantado uma letra que é uma parceria do Rogério com o Jorge Rogério, e essa história com o Choro como é que surgiu isso? quando ele pensou, o Jorge Fernando pensou esse disco uma das primeiras coisas que ele me falou é o seguinte eu queria fazer uma coisa que variasse em torno do regional, quer dizer, não para negar o regional evidentemente, que isso é uma coisa muito bem estabelecida, uma base importantíssima mas que fugisse um pouco da linguagem do Choro mais convencional mais tradicional violão de sete, aquela coisa toda então, quando ele falou isso eu falei, então nesse caso eu acho que eu posso tentar fazer o trabalho o que você está pensando aí então, a gente colocou em vez de violão de sete o contrabaixo acústico, por exemplo nada que você fez uma adaptação digamos, a esse seu estilo musical esse estilo de vocês um pouquinho de cada coisa a pimentinha da mineridade também que faz parte tem um pouquinho do barroco mineiro em algumas algumas vocais que ela de acompanhamento que ela faz O Lígia O Choro é uma além de ser um estilo um gênero um estilo também a gente está aqui conversa com vários outros estilos como a bassa nova como o samba mesmo o Choro Canção você teve essa formação vocês dois tiveram essa formação um pouco erudita um pouco música popular brasileira lá agora essa questão do Choro está tão impregnada no trabalho de vocês que vocês colocaram nomes nos discos abrindo com a palavra Choro isso virou uma marca para você na carreira? com certeza o Choro eu persigo o Choro ele me persegue também eu gravei a única música cantada no Choro do Sarau Brasileiro do Geraldinho Varenga meu querido participei até da Semana do Choro agora agora não em abril em abril com eles cantando com eles foi a única música cantada do disco dele eu que cantei sem letra tem outras coisas tem uma letra do Toninho Camargos maravilhosa naquele tempo que a gente já cantava eu e o Rogério a gente já fazia há muito tempo a primeira música que ela gravou a participação em disco era um Choro Semente de Canção que é do Grupo Mbem do Ricardo Faria e Toninho Camargos foi ainda em compacto duplo eu ia incluir essa música aqui nesse repertório mas não ia dar tempo meus queridos infelizmente o bloco já está terminando e agora a gente falou de Choro mas vocês prepararam um rancho o Rancho das Namoradas o Rancho das Namoradas que é do Ari Barroso em parceria com o Vinícius de Moraes vai estar aqui mais uma vez homenageando o poetinho no seu centenário eu acho que Boa Oh Se Sol o o a o o Já vem raiando a madrugada Acorda, que lindo Mesmo a tristeza está sorrindo Entre as flores da manhã Se abrindo nas flores do céu O véu de nuvens que esvoaçam Que passam pela estrela a morrer Parecem-nos dizer que não existe beleza maior Do que o amanhecer E no entanto maior, bem maior que a do céu Bem maior que a do mar Maior que toda a natureza É a beleza que tem a mulher namorada Seu corpo é assim como a aurora ardente Sua alma mais nele inocente Seu corpo uma rosa fechada De seus céus pudores Renascem das dores de antigos amores Que vieram, mas não era um amor Que se espera um amor primavera São tantos seus encantos Que para os comparar Nem mesmo a beleza que tem as auroras do mar Lá, 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 lá,